Muda de assunto agora para falar de a Justiça, do Poder Judiciário, porque o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ele esteve em Três Lagoas na tarde de ontem, onde fez a entrega de novos equipamentos e anunciou a criação de duas novas varas. A reportagem é do Israel Espíndola. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, esteve em Três Lagoas na tarde de segunda-feira. Em sua visita, o magistrado fez a entrega de 296 monitores, que serão distribuídos em entidades filantrópicas e também para a Polícia Militar, de Três Lagoas e Brasilândia, além de condecorar alguns funcionários do Judiciário. Para o desembargador Sérgio Fernandes Martins, essa visita mostra que o Poder Judiciário está presente em todas as 79 comarcas de Mato Grosso do Sul, como explica. E a gente fica feliz de estar lotado aqui o auditório, significando que as pessoas estão vendo que o Poder Judiciário está em ação, não está inerte. E além disso, é evidente que na medida que você propicia, cria, porque essas famílias da corredora não é só a Prefeitura. O Judiciário se coloca à disposição da Prefeitura para que ela possa realizar, implementar essa medida. Então, na medida que o Judiciário faz isso, o Judiciário, evidentemente, mostra que não é só aquilo que as pessoas imaginam. Ah, fica todo mundo lá numa torre de marfim, no seu gabinete trancado, decidindo. Não, nós estamos vindo aos locais. Aliás, já é a segunda vez que eu venho aqui a Três Lagoas para realizar uma série de intervenções, de ações, de entrega de bens, serviços. E, se possível, ainda virei uma terceira vez antes do término do mandato. Durante a sessão, a segurança foi reforçada no entorno do fórum. Diversas autoridades, do Poder Executivo, Judiciário e das Forças de Segurança, lotaram o auditório do fórum. O desembargador enalteceu a sala do depoimento especial, destinado para crianças vítimas de violência. A sala foi preparada para atender esse público, itens que tiram a estigma de uma sala de depoimento e ajudam a criança a se soltar e falar o que realmente aconteceu. Além da sala, o desembargador também entregou a brinquedoteca. Nós estamos preocupados com esse atendimento às nossas crianças no Estado todo. Então, desenvolvemos uma campanha que nós denominamos de família acolhedora. E nos fóruns em geral, e também junto às prefeituras, nós estamos fazendo, da nossa parte, o investimento e o trabalho no sentido de ter esse local especial para que as crianças, que de alguma forma são vítimas ou que têm algum tipo de necessidade de serem ouvidas pelos juízes, elas possam ser acolhidas da melhor forma e possam ser ouvidas sem aquele estresse que é normal, que alguém sinta, sobretudo uma criança, quando vem e se coloca perante um juiz ou dentro do Poder Judiciário. Então, nós estamos muito felizes porque aqui a de Três Lagos está, pelo que eu sei, ainda vou inaugurar e visitá-la, mas está muito bonita, muito bem estruturada. Esta é a segunda vez que o presidente do TJ de Mato Grosso do Sul, o desembargador Sérgio Fernandes Martins, vem até Três Lagos. Além da entrega de equipamentos e condecorações, o desembargador também anunciou a criação de um projeto piloto, o juiz de garantia, que vai atender a vara criminal. Além disso, a criação de mais duas novas varas, uma para atender a mulher em situação de violência e outra para atender a criança. Sobre a instalação do juiz de garantia, Três Lagos é a segunda cidade a ter este juizado em Mato Grosso do Sul. Para o desembargador, a instalação desse juiz de garantia é um avanço no judiciário e coloca o Estado na vanguarda. De acordo com o magistrado Sérgio Fernandes Martins, O juiz de garantias é um magistrado que tem a responsabilidade de salvaguardar os direitos individuais do investigados e a legalidade da investigação criminal na fase de inquérito policial, como explica o desembargador. Essa é uma inovação da legislação e também do CNJ, no sentido de que nós teremos um juiz na área criminal que será responsável por fazer a chamada audiência de custódia e acompanhar o processo até na fase inicial de recebimento ou não do inquérito como sendo uma ação penal. A partir dali, será o processo encaminhado a um outro juiz, diferente daquele que fez essa parte inicial, para que ele possa instruir e proferir a sentença. A ideia é que o juiz que faz parte, que vai proferir a sentença, que é o segundo juiz, ele não seja contaminado por essa parte inicial, que é a parte em que se procede o inquérito policial, para que ele já não faça um pré-julgamento. Então, ele ficaria nesse período e logo em seguida o juiz que efetivamente vai apreciar, sentenciando para condenar ou absolver, estaria de uma certa forma mais isento, digamos assim. Não teria uma preconcepção do julgamento daquela ação. Então, esta é a orientação nacional e nós saímos na frente, porque o CNJ fixou 60 dias e nós, em menos de 10 dias, já instalamos o de Dourados e agora já estamos instalando aqui em Três Lagoas. Para o juiz da primeira vara criminal de Três Lagoas, Rodrigo Pedrini, a criação de duas novas varas mostra que o judiciário está atento ao crescimento de Três Lagoas e parabenizou a implementação de duas novas varas, que vai de encontro com as políticas públicas de proteção à criança e à mulher. Então, o Três Lagoas, presidente, está muito exultante com a sua presença. E, além de agradecer, viemos pedir. Pedido que já foi antecipado, já, nós juízes, não só nós juízes, de toda a comunidade Três Lagoas, defensores públicos, promotores, forças policiais, Prefeitura Municipal, AOAB também, tanto aqui na AOAB Local, como o próprio doutor Bito, quando soube nosso pedido, fez questão, né, doutor Tiago, de colher essa assinatura. E esse movimento, presidente, ressurge de oito anos atrás, quando toda a sociedade Três Lagoas se uniu para a elevação de entrança. O doutor Renato, aqui em Liberales, estava aqui, e participou também muito ativamente. E até, eu sei que o V. Exª sempre foi partidário desse pedido de implantação de duas novas varas. Uma, ótimo, seremos eternamente gratos, V. Exª, de uma vara criminal, mas também de uma vara cível. E até, a questão de falar também de movimentos estatísticos, dispõe do processo, devemos ater hoje à realidade de Três Lagoas. Os fatos estão aí, e conto do nosso requerimento, assinado por todos nós. Três Lagoas é o segundo maior PIB do Estado. Aqui, se pegarmos a distribuição de processos pela população, a nossa distribuição fica somente atrás de Campo Grande. De acordo com o último dado estatístico, Três Lagoas foi a quinta cidade que mais cresceu no Estado. Ainda de acordo com o juiz da primeira vara criminal, a criação dessas duas varas supriu uma necessidade de dez anos. E, novamente, ressaltou o crescimento da cidade onde existe sete varas e quase mil advogados militantes, como pontua o magistrado Rodrigo Pedrini. Então, hoje, a implantação da vara de virão doméstica e da vara da infância vem suprindo um ato de dez anos em que o Poder Judiciário também tem que acompanhar esse crescimento aqui da cidade. E a nova vara criminal veio boa hora, presidente, porque é que nós temos aqui, fazendo um levantamento, delegados, e até agradecer para as forças policiais, civis, federais, Polícia Militar, Polícia Penal, que é presente. Mas temos aqui, salvo engano, 15 delegados à Polícia Civil e 4 à Polícia Federal. Somando que, antes, por três juízes criminais, dá uma média de quase quatro delegados por juiz. E, pegando a quantidade de processos que tramitam aqui e até no Distrito Federal, fez o mais tempo possível, devemos ter, então, de 15 a 20 mil processos criminais tramitanos, inclusive do juizado. Ah, mas Três Lagoas é algo que está fora do controle? Não, porque as forças policiais acabam trabalhando bastante, são muito integradas e, pegando pelo centro de violência, Três Lagoas está entre as cidades mais seguras do Centro-Oeste. E a questão também, presidente, do pedido da nova vara civil também, isso vai ser verificado em momento oportuno, demanda de estudos, análise do CNJ. Mas a última vara civil, até conversando com os colegas, a doutora Aline, foi implantada no ano 2010, que é a vara da Fazenda. Isso lembrou também, o outro feedback, do discurso do doutor Márcio aqui também, que, quando o doutor Márcio chegou aqui, em 2003, né, Márcio, que nós tínhamos sete varas e cem advogados. E vocês recordam, hoje teremos agora dez varas, mas quase mil advogados militantes. Então, há necessidade, e isso está sendo empenho de Vossa Excelência, do Poder Judiciário acompanhar esse desenvolvimento Três Lagoas.